Olá pessoal do Faturano na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, neste sábado 13 de outubro, 15 horas e 44 minutos para estar trazendo para o canal uma nova simuladora de mineração estilo hype a Doge Game, simuladora de mineração para Dogecoin ela saiu no dia de hoje e está oferecendo aí no cadastro a possibilidade de estarmos ganhando 2 milhões de Doge Toshis por dia apenas 2% enquanto a plataforma existir ela tem planos de investimento a partir de 150 Doge Coins o plano inicial oferece a possibilidade de estar ganhando aí 200% do montante do investimento após 24 horas em CPayment Proofs, provas de pagamento está batendo com o horário aqui do meu computador vou clicar em uma das hashes para poder estar verificando a plataforma desconta 2 Dogecoin de taxa mas pela hash dá para ver que está pagando sem nenhum problema a plataforma apresenta aí bastante depósito já programa de parceria oferece aí 10% do montante do investimento dos seus indicados sobre o cadastro já é conhecido por muitos só preencher com a sua carteira de Dogecoin e clicar em Start Mine beleza? meu plano free está ativo aqui eu fiz a aquisição de um plano básico de 150 Dogecoins vou mostrar aqui para vocês está aguardando confirmação beleza? a título de teste para saber se essa plataforma vai pagar ou não ok? mínimo de saque da Dogegame é de 30 Dogecoins beleza? vou aproveitar aqui o vídeo para mostrar também as plataformas que estão pagando e também as plataformas que não estão mais pagando beleza? vou passar aqui para Dogebell eu não cheguei a fazer um vídeo sobre essa simuladora no vídeo do dia de ontem eu já tinha postado e logo a seguir saiu essa plataforma ela ainda está com zero dia online eu fiz um depósito aqui de 200 Dogecoin eu tenho 19 Dogecoins para poder sacar eu vou testar vou saber aqui se a plataforma segue pagando o mínimo de saque é de 10 Doge eu vou clicar aqui 19.4 vou confirmar para saber se ela ainda está pagando vou na parte de saque realmente está pagando 19.39 já gerou aqui a hash vou clicar aqui na hash para vocês pagou instantâneo sem nenhum problema Dogebell ela tem proposta também de dobra de Dogecoin o meu plano de investimento resta apenas 1 hora e 19 minutos 200% em um dia pagando sem nenhum problema na parte de account eu esqueci de mostrar para vocês o meu depósito de 200 Dogecoin e os meus saques que já totalizam aqui mais de 400 chegando a 400 Dogecoins na verdade da plataforma investimento agora é muito arriscado visto que ela já garantiu os 200% mas enfim a gente nunca sabe por quanto tempo essa plataforma pode durar DogeTube que tem a possibilidade de estarmos ganhando 10% do montante do nosso investimento por dia da plataforma que não tem taxa na hora de sacar com 72 Dogecoin vou fazer a solicitação de saque o mínimo de saque é de 72 perdão 5 Dogecoin vou colocar aqui 72.2 vou clicar em cento para saber se a DogeTube ainda segue pagando já zerou aqui o meu saldo vou na parte de withdraw gerou aqui a hash 72.2 pagou sem nenhuma cobrança de taxa DogeTube segue pagando outras plataformas que eu já fiz solicitação de saque agora há pouco para poder acelerar o vídeo não ficar tão longo a YoursDoge ela segue pagando também o mínimo de saque é de 22 Dogecoin está aqui a hash de transação da plataforma já está confirmado aqui o pagamento está pagando sem nenhum problema DogeWorker também fiz solicitação agora há pouco dia 13 de 77.6 Dogecoin segue pagando DogeOne também fiz solicitação aqui de saque mínimo de retirada de apenas 10 Doge ela também segue pagando sem nenhum problema TK Doge não fiz vídeo sobre essa plataforma solicitei aqui agora há pouco também 38.2 Dogecoin está aqui a hash comprovando o pagamento também segue pagando sem nenhum problema mostra aqui na minha carteira Dogechain os comprovativos esse 150 aqui foi o depósito na Dogegame e os pagamentos das plataformas que foram demonstrados que foram demonstrados agora há pouco beleza plataformas que não estão mais pagando a Doge perdão a Double DogeWorker essa plataforma que eu mostrei no vídeo de ontem eu fiz um depósito de 100 Dogecoin nesta plataforma e consegui fazer duas solicitações de saque uma de 53 outra de 64 Dogecoin então é uma plataforma que eu consegui algum lucro antes dela parar de pagar beleza a outra plataforma que foi mostrada também no dia de ontem a Official Dogecoin Doubling é uma plataforma que já tinha saído com um certo tempo já estava com quase um dia online mesmo assim eu resolvi arriscar coloquei 100 Dogecoin aqui nela consegui fazer duas solicitações de saque uma de 44 e outra de 18 e aí não deu tempo para poder sacar mais nada a plataforma parou de pagar agora está mostrando ter saldo negativo na mesma no mais gente eu vou deixar aí o link mais abaixo dessa nova simuladora de mineração estilo Hype Doge Game e das plataformas que seguem pagando para Dogecoin lembrando sempre gente que plataformas estilo Hype são plataformas que envolvem risco a Doge Game por exemplo que tem uma proposta muito agressiva tem uma possibilidade aqui de estar ganhando até 300% do montante do investimento são plataformas de altíssimo risco então nunca invista aquilo que for lhe fazer falta beleza o meu depósito ainda não foi confirmado eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo valeu